Bom pessoal, e arpista Aline Araújo, integrante da Orquestra Jovem de Goiás, vai participar do Arpa Festival, um festival internacional de arpa. O evento vai acontecer no Rio de Janeiro, reúne arpistas do mundo inteiro. Quando o amor pela música vai além do entendimento, tudo que resta é ouvir, tocar e sentir. Sinos da igreja pedindo orações, chamando as pessoas para as coisas do céu. Eu aprendi mais do que música, viver a música. Tanto que a música é poderosa, ela pode mudar a vida de alguém. É assim que vive a única representante goiana no Rio Arp Festival, um festival de música que reúne arpistas do mundo inteiro. As mãos da Aline deslizam com facilidade pelas cordas, mas a honra de se apresentar no evento internacional deixa a musicista cheia de expectativa. Poder apresentar canções que vão edificar os corações e também composições minhas e também uma música de Goiás é uma honra. A Aline faz questão de contar que a mãe é a maior referência da vida dela. A dona Sara Araújo foi a primeira mulher a gravar um disco gospel no Brasil e até hoje ela é a maior inspiração da filha. Minha mãe é uma cantora musicista, a primeira cantora gospel a gravar discos no Brasil em 1965, ela já tem mais de 50 anos de carreira. Então, meu pai músico, então foi assim, um berço musical totalmente, né? E o principal, minha mãe não só cantava, passava isso para os filhos, mas ela vivia o que ela cantava. O amor que a Aline recebeu ao ser adotada quando tinha poucos dias de vida, hoje se transforma em música e trabalho social. Eu fui criada nesse ambiente e eu acabei me apaixonando. Então eu uno a música e o social para ajudar as pessoas. Um beijinho e marim, nunca te deixarem...